Sem nada, tá em nada, ó, não tem nada E tá carregando Celular Samsung doido, ó, sem cabo nenhum Carregando Não sei como isso Ó, tá sem a tampa traseira Não tem cabo, carregando E olha aqui a bateria dele O que ela tá fazendo? Carregando sozinha Esse celular Samsung é loucão Como pode isso? Aí, ó É, Samsung, né? Faz milagres Não sei como, ó, carregando ainda Ainda tá carregando Um, pum, pum, um, ó, carregando Sem nada É, Samsung mesmo Agora, ó, carregando ainda Entendeu?